Primeiro charrasco, homens da ponte, samba ao vivo Em verdade, te adoramos, te adoramos Em você e o Senhor, entregamos nosso viver Em você e o Senhor, entregamos nosso viver Pra te adorar, ó rei do Senhor Foi teu assim, ó rei de Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos lados do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Oh, 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 oh Em estilo, em verdade Te adoramos, te adoramos Em estilo, em verdade Te adoramos, te adoramos Em você e o Senhor, entregamos nosso viver Em você e o Senhor, entregamos nosso viver Pra te adorar, ó rei do Senhor Foi teu assim, ó rei de Jesus Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar Nos lados do Senhor Nos lados do Senhor, meu prazer é viver Na casa de Deus, onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Onde flui o amor Amém Amém